Arapa na zona! Tropeiros! Tropeiros! Na minha direção! Eu vou deixar ver como é que as escadas continuam a disparar para mim aqui... Foda-se... Estou aqui sossegando... Eu vou disparar aquele lá e depois eu não apareço Eu atropezo, eu atropezo, atropezo, não Eu vou passar para mim, eu vou passar para mim Mas isso aí vai passar na minha frente mesmo Eu acho que é outro aqui Eu vou passar para mim Você pode ir apresenta aí Vai, 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 vai Ei, eu não acredito, cara Então vamos ver o que ele vai fazer 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 Espiral Atira os tiros para fora Descendo os tiros para fora Depois apontas para ele Fazes tipo sweep No momento em que passas Passas lentamente por cima Largas a bomba Continuas Eu vejo um impacto de torpedo no navio É o que ele vai para o antigo Atira 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 O que é que é que é que é? Eu passei para os 40 milímetros e dei-lhe a uma rápida retratada. Não há outro, vamos lá. Agora tem um... Torpedo on starboard side. Aircraft's out. Torpedo impact. The enemy ship has been torpedoed. I see a torpedo impact on the enemy ship. Defend the B-point. Attention to the designated grid zone. The enemy ship sank. Defend the B-point. Attention to the designated grid square. Done. If we don't do something fast, the enemy will win. Done. The enemy ship has been torpedoed. I see a torpedo impact on the enemy ship. Torpedo impact. The enemy ship has been torpedoed. Torpedo impact. The enemy ship has been torpedoed. The enemy ship sank. Die. Não, 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 não. O 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 até onde é O que é isso? Fui! 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 Fui!